Com a presença de várias autoridades foi realizado no último domingo 12 de outubro em Sarandí o desfile do 33º aniversário de criação do município. Dentre as autoridades presentes, falou com a reportagem o deputado federal eleito Ricardo Barros. É muito a memória, a cidade está melhorando muito, muitos bairros sendo asfaltados, saneamento, muito recurso para saneamento. A cidade bem administrada pelo prefeito De Palo e sua equipe e com muitos recursos para a deputada Cida Borghetti, o governo federal e que agora certamente vão aumentar. Eu e Brasília me comprometo a trazer muito, muito recurso federal para a infraestrutura de Sarandí ficar cada vez melhor. A deputada federal e agora a vice-governadora eleita Cida Borghetti. Quero parabenizar a população, 33 anos, e o prefeito nos surpreende mais uma vez. Com o seu belíssimo trabalho, essa parceria com o deputado reeleito doutor Batista, com o deputado federal Ricardo Barros, com a mais nova deputada estadual Maria Vitória, mais nova do Paraná, e também essa grande parceria, agora nós, uma filha de Sarandí, do governo do estado, com o Beto Richer. Muito obrigada a toda a população e parabéns pelos 33 anos. Parabéns ao prefeito De Paula, que inova, mais uma vez, pela primeira vez, prestigiando com desfile cívico, né, mostrando a história da cidade. Então a memória, a cultura é muito importante para a formação das nossas crianças. Parabéns. E o prefeito de Sarandí, Carlos De Paula. Sarandí tem que mostrar a sua força, tem que mostrar a sua cara. Então, estou muito feliz recebendo a vice-governadora Cida, o Ricardo Barros, o deputado Batista, os recordistas, né, a Maria Vitória, os recordistas de voto estiveram aqui hoje agradecendo, e Sarandí mostrando a sua força para toda a região. Alegria, a juventude, a experiência, e a grande, isso é pronto. Sarandí é a única cidade que tem essa gratuaria. Também o meu, o meu, o meu, o meu, o meu, o meu. O meu, 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 o meu Legenda Adriana Zanotto